A mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 15 de janeiro do ano 2001. Palavra pura e sagrada tem que ser dita. Na eminência sacerdotal convictos estão de um dia tudo ser realizado conforme Deus fala a cada um, principalmente na Santa Missa, na hora da consagração, quando em suas mãos recebem gratuitamente a luz do Espírito Santo, descendo sobre o vinho e o pão. Mas é preciso para tudo isso acontecer, não duvidar nem desrespeitar as normas. O correto tem que ser como sempre foi, do contrário, o sacrifício de muitas missas não terá a presença do Espírito Santo. O Senhor nos falou um dia, em nossa presença, que não se pode servir a dois senhores. São Mateus capítulo 6, versículo 24. Pois um só é o legislador. Então, como um sacerdote pode consagrar o vinho e o pão se não acredita que realmente Jesus está presente nos dois? Como pode ser verdadeiramente o corpo de Cristo se a maioria não está com suas vestes adequadas? Como pode ele estar presente se não fazem a reverência na hora da comunhão? É um engano, uma nova versão, um sacrilégio, um desrespeito para com Jesus sacramentado. Quem pensa que recebeu o corpo de Cristo com esta falta de respeito está enganado. Deus não se faz presente onde não há mais respeito. Sua casa tornou-se como uma sala de refeições, onde qualquer um pode entrar. Todas as igrejas, principalmente as de beira-mar, se não houver um reparo em tudo isto, Cristo deixará de ser imolado por motivo de seu inimigo estar presente, pois ele só quer ver Jesus ser escandalizado, fazendo como se fosse uma pessoa comum. Mas isto não lhe dá esse direito. Jesus só vem no santo sacramento quando o sacerdote chama atenção pelo mau comportamento. Queira, bispo ou cardeal, não aceitar essa carta. Não pode impedi-la de ser publicada, porque palavra pura e sagrada tem que ser dita, para que chegue às mãos dos fiéis e eles vejam como devem se comportar diante do altar. E um confessor tem que estar à disposição para ouvir os que querem se confessar. Quem estiver negando este ato, já não é mais considerado como um servidor de Jesus Cristo, pois este já assinou o livro da morte, onde fizeram seus juramentos que seriam fiéis a um que vem desafiando, há muito tempo, as normas da santa, bela e pecadora Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo começou no concílio Vaticano II, sendo que de lá para cá, Jesus vem sendo para esses um homem comum. Na iminência sacerdotal, como servidor de Jesus Cristo, só será aceito todo aquele que vem mantendo como deve ser, celebrando a santa missa com todo o respeito. Do contrário, Jesus não se fará presente. Vou fazer um comentário. É São Pedro aqui nessa mensagem. Vejam que muitas pessoas ainda acreditam que está acontecendo a purificação do vinho e do pão na hora da consagração. E São Pedro está falando aqui, isso é que o inimigo de Deus quer que aconteça, para que Jesus seja escandalizado, mas ele não se faz presente. Está falando aqui nessa mensagem, muito claro, não é? Ele não se faz presente nesses lugares, onde não existe mais respeito, onde o sacerdote não chama mais atenção dos fiéis. Então, o inimigo quer escandalizar Jesus, mas Jesus não se submete a isso. Uma vez, em conversa com o profeta e com outras pessoas, foi questionado isso, né? Mas Jesus, por misericórdia ou por misericórdia ou por piedade, ele não se faz presente. Eu não me lembro mais do que o profeta falou, mas eu acho que ele acreditava também que Jesus se faz presente. E nessa mensagem, São Pedro está falando que não, ele não está ali. Ele não vai se deixar ser escandalizado, né? Então, o que nós devemos fazer? Não participar dessas santamissas, né? Eles fazem de uma forma para iludir as pessoas, que está tudo correto, mas não está. Ontem, eu estava vendo o Arauto do Evangelho, né? E o tema era as dez coisas que um católico não pode ter em sua casa. E esse assunto que está falando aqui nessa mensagem, é uma delas que esse padre fala lá, né? Não ter em suas casas livros e crenças naquilo que não condiz com o católico, né? Então, se eu não posso ter na cabeça deles, né? E é o correto, claro. Mas se eu não posso ter um livro, eu não posso ver um vídeo, eu não posso ouvir uma música que seja contrário à minha crença, como que eu posso acreditar naquele que está no comando? Da igreja católica. Que está destruindo tudo, que está fazendo tudo o contrário. Se eu tenho que respeitar a Jesus, né? Sendo um católico fiel e fazendo aquilo que ele está pedindo para que seja feito, então eu não sou um católico. Ele mudou todas as normas já, né? Quer até destruir a Bíblia Sagrada? Quer mudar por quê? Para agradar o Satanás. Como está nessa mensagem aqui, ó. E aqui ele fala, é um... Como pode ele estar presente se não fazem a reverência na hora da comunhão? O que mais se pede hoje para não dobrar os joelhos? Né? Ele não se faz presente, São Pedro está falando aqui, ó. Então imagine quantas pessoas hoje, quantos católicos hoje, estão sendo enganados. Porque não fazem mais a reverência em frente ao Santíssimo, né? Mas aqui, para nós é um conforto, porque ele diz que não se faz presente naquela comunhão. Então também não adianta nem fazer a reverência, né? Mas as pessoas estão sendo enganadas. Aqui a gente vê a conversa do povo que vai ali na igreja de São Pedro, né? Mal vestidos, de bermuda, dentro da igreja. E aqui está falando, ó. Principalmente igrejas beira-mar. Se não consertar isso, ele não está ali. E as pessoas não adianta a gente falar, eles não acreditam nisso, né? Vão na conversa daquele mentiroso que lá está. Enganando esse povo todo. Palavra pura e sagrada tem que ser dita. Nessa mensagem ainda São Pedro confirma, né? É que está aqui. Bispo ou cardeal não aceitaram essa carta? Não. Queira bispo ou cardeal não aceitar essa carta. Não pode impedi-la de ser publicada, porque palavra pura e sagrada tem que ser dita para que chegue aos fiéis, para não cometer os erros que vem cometendo. Para saber como se comportar diante do altar. Então, hoje a gente vê, através da mídia, com muita facilidade, né? Os erros. Aqui nessa mensagem São Pedro fala que foi no Conselho Vaticano II já que foi mudado. E quantos anos já tem o Conselho Vaticano II? Daí, se não buscar a verdade através de umas mensagens dessas, vai continuar no engano como a gente vinha se mantendo, né? Por isso que a gente tem que agradecer a Deus todos os dias, todos os dias, porque abriu nossos olhos. Senão nós também seríamos iguais a eles. Estaríamos lá sendo enganados também. E aceitando o erro em cima de erro. Nesse podcast aí do Arautos do Evangelho, seria até importante vocês que estão me ouvindo, buscar lá no YouTube e assistam. As dez coisas que um católico não pode ter em sua casa. Às vezes coisas que a gente acha que não tem nada a ver, e faz sentido sim, da forma que eles falam lá, né? As crianças como estão sendo enganadas, sem culpa nenhuma, tadinha, né? E os culpados são os pais, os responsáveis são os pais. Até o modo de falar dentro de casa, influi muito no futuro dessas crianças, né? É o que eles estão aprendendo dentro de casa. A nossa casa é uma extensão da igreja, né? A primeira igreja, na verdade, é a nossa casa. É onde eu vou buscar o conforto. E qual é o meu conforto lá dentro da minha casa? Prostituição? Escândalo? Objetos podres dentro de casa? Ele fala até da casa suja, da casa mal arrumada. Não fala em luxo. As pessoas confundem, né? A minha casa é simplesinha, é pobrezinha, mas se ela é limpa, ela é digna. Se ela não tem coisas que não agradam a Deus, ela é digna. Como eu posso querer Deus perto de mim, se eu mesmo estou afastando Ele? Lá eles falam de uma frase que é... Não sei qual é o santo lá. Crisóstomo, acho que é. Quem está sorrindo, quem está feliz com Satanás e gozijando com Satanás, jamais terá felicidade com Jesus Cristo. E é uma verdade, né? Porque a todo momento que eu estou fazendo coisas erradas, agradando ao Satanás, Deus não está perto de mim. Então eu jamais vou ter felicidade junto de Jesus Cristo. Porque eu estou afastando Ele de mim. Não é Ele que se afasta. Ele quer estar perto da gente, né? Lá eles falam também sobre as vestes. Como o ser humano decaiu, né? As vestes ridículas. O corpo da pessoa. A pessoa que tatua o corpo todinho é uma rejeição daquilo que Deus deu de presente para ele. Ele não aceita aquilo que Deus lhe presenteou, né? Um corpo perfeito. Ele vai lá e muda toda a estrutura. Pinta de uma forma totalmente errada. Enche de figuras satânicas às vezes, né? Então vai querer que Deus esteja perto dessa pessoa? Ali eles falam, nós estamos aqui, não é para ofender ninguém não. É como a gente faz aqui, não é para ofender. É para alertar. É para chamar atenção. Daí as pessoas podem dizer, mas o meu corpo já está todo tatuado. O que eu posso fazer agora? Leve como um castigo para a sua vida? Esconder. Esconda essas tatuagens do seu corpo. Faça o possível de não deixar as pessoas perceberem. Arrependa-te, né? Daquilo que já foi feito. E ensine aos outros a não fazer aquilo que você fez. Os erros que você cometeu. Passe isso à frente para os seus irmãos. Não deixe eles cometer o mesmo erro que você cometeu. E assim é em tudo, né? Aquilo que você bota dentro da sua casa, você é responsável. Esse pai está falando que eles são chamados muitas vezes para dar extremunção a quem falece, né? Eles vão na casa da pessoa. Ele diz que muitas vezes a pessoa está lá no quarto ainda. Tem quarto que eles entram e diz, na cabeça deles isso, né? Não é uma regra, mas na cabeça deles. O quarto está todo arrumadinho, tudo ajeitadinho. Eles pensam, uma alma dessa é uma alma feliz. Com certeza, Deus está chamando, né? Mas eles têm quarto que eles entram. E dá até medo de entrar. Da bagunça que é. Na parede chega de coisa errada. Ele fala, o guarda-roupa. O teu guarda-roupa mostra o que a tua alma é. Se ele é todo bagunçado, a tua alma também é bagunçada. E é uma verdade isso, gente. Deus mostrou, Deus fez tudo regrado, né? Tudo com medidas e cálculos perfeitos. E nós bagunçamos tudo. Deus mostrou que gosta da perfeição. Ele fala também do ser humano, né? Deus criou a criatura, a sua imagem. Então, na criatura, tem umas mais belas do que as outras, né? Tem pessoas mais bonitas do que a outra. Mas mais belas do que Deus não pode existir. Se ele fez isso, por que as pessoas se destroem? Se ele fez a pessoa, o ser humano belo, né? E por que o ser humano vai lá e destrói? Se autodestrói, né? Então, essas mensagens, como a gente sempre fala e jamais vou deixar de falar, é um manual que nós temos em nossas mãos. É um bálsamo, né? Para as nossas vidas, para os nossos olhos. Que nos enriquece cada vez mais. Busquem para suas casas coisas boas. Isso é um exercício que a gente tem que fazer também todos os dias. Músicas profanas, letras, né? Profanas, melodias. Ele fala lá, tem estudiosos só sobre música. E eles falam que o ritmo da música também te leva para o inferno. Só o ritmo. Imagina a letra. Tem ritmos de música que mexe com o ser humano da cabeça para cima. E tem ritmos de música que mexe da cabeça para baixo. E a gente vai pensar, mas será? Mas o inimigo, ele é astuto, né? Quando Deus expulsou ele do paraíso, era um só. Mas quantos que ele levou com ele? Quantos se rebelaram com ele? Tudo anjo. Tudo pessoas salvas já, né? Então, nós somos muito fracos se não buscarmos em Deus um apoio e a força que precisamos. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele fala lá também. Um mau inimigo, um mau amigo teu, é pior do que vários demônios. Analisem bem isso, né? Um mau amigo é pior do que vários demônios. Porque um mau amigo pode te levar para o inferno. E às vezes, vários demônios não te levam. Se você buscar a força de Deus. Então, ele quer dizer o que com isso? Te afaste do teu mau inimigo. Do teu mau amigo aí, né? Do teu inimigo. Nas mensagens fala sobre isso. Uma vez, eu fui questionado, porque eu comentei isso aqui no púlpito. Quem era eu para falar que não é para ter contato com certas pessoas, né? Tem que se afastar de muitas pessoas. Ó, hoje, ontem eu ouvi no Oralto do Evangelho falando. E tem a carta de São Paulo que fala. Tem a carta, ele cita lá. Várias cartas que falam. Olha com quem tu anda, né? Te afasta de certas amizades. Na mensagem fala. Se você perceber que o teu amigo não agrada a Deus, o caminho que lhe está errado, te afasta dele. Não é maldade, não. A gente tem que saber também onde pisa. Tem um ditado tão curto e tão certo, né? Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, se eu ando com pessoas más, eu posso até não ser mal, mas eu gosto da maldade, pelo menos, né? Se eu ando com pessoas más, eu tenho que escolher também com quem eu ando. E, principalmente, tocar nesse assunto novamente, né? As vestes e o adultério. Muitas pessoas acham que não tem nada a ver as vestes. Mas, dentro de casa, eu posso usar. Lá, eles falam sobre isso também. Por que que dentro de casa tu pode usar e fora, não? Deus não está na tua casa? É só fora que Ele está? É o exemplo que tu está dando para os teus filhos. O modo de agir. Depois, não adianta querer cobrar deles. Foi você que ensinou ele dessa forma, né? A se comportar mal na frente deles. Palavrão, então, nem se fala, né? Lá eles falam sobre isso. É feio um homem falar palavrão, não é? Se eu ouvi da boca de um homem. Um homem, né? Não um rapaz pequeno, mas um homem. Agora, imagine uma mulher. É muito mais ridícula, né? E a gente ouve isso o tempo todo, em 100 horas. Uma imundice na boca que não dá nem para a gente ficar perto. Só sai besteira. Não sai uma palavra de conforto. Não sai uma palavra que possa acrescentar na sua vida. É só coisas ruins. Então, tem que se afastar desse tipo de pessoas. Infelizmente, é assim. Porque no céu não vai ter esse tipo de gente. Podem esquecer quem acha. A não ser que se arrependam, né? Se existisse o arrependimento, sim. Mas, dessa forma que está caminhando a geração, para o céu não vai. Por isso que Deus fala. Se meu pai não abreviasse esse dia, ninguém escaparia. Nenhum sequer escaparia. Porque a humanidade está caminhando de uma forma totalmente errada. E quando a gente percebe esse erro e quer mudar, é chamada atenção. É ridicularizado. É deixado de lado. Mas é preferível assim. Eu prefiro, né? Eu, particularmente, eu. Não quero falar de ninguém. Eu prefiro que as pessoas saiam de perto de mim, se achar que o jeito que eu estou vivendo é errado. Vai viver a tua vida e deixa eu viver a minha. Eu acredito que com esse manual na mão, eu não estou errando. Eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus. Eu preciso mudar, sim. Muitas coisas na minha vida. Para melhor, né? Mas não do jeito que eu estou caminhando está errado. Eu tenho que mudar mais ainda. E com isso, talvez, eu vou desagradar mais pessoas. Pensem todos nisso. Tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do nosso amado profeta. Então, em nome da Santíssima Trindade, a quem está nos assistindo de longe, aqui perto, eu vos abençoo, todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.